Andréia, você está de frente de uma parada lá para cuidar das pessoas com deficiência, não é isso? Como é o nome? É uma comissão, é isso, né? A Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Alesp, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tá, e assim, qual que é a razão de ser dessa comissão? Por que que ela foi, alguém pensou e criou essa comissão? Bom, quando qualquer projeto de lei vai tramitar dentro da Alesp, ele precisa passar por algumas comissões que são temáticas. Então, se tem um projeto de lei que ele é sobre educação, ele passa na comissão de educação, depois ele passa na de Constituição e Justiça para ver se tem alguma inconstitucionalidade. E a gente não tinha uma comissão específica sobre pessoas com deficiência. Então, projetos que tinham a ver com pessoas com deficiência passavam na, se tinha mais a ver com saúde, passavam na de saúde, passavam na de educação. Mas, assim que eu fui eleita, eu percebi que não fazia sentido não ter essa comissão, porque é muito importante. A gente tem lá na Câmara dos Deputados em Brasília, tem até na própria Câmara dos Vereadores na cidade de São Paulo e a gente não tinha na Alesp ainda. Aí eu comecei a fazer essa provocação mesmo antes de eu tomar posse e a gente conseguiu que fosse instalada essa comissão. Então, agora todos os projetos que são relacionados à pessoa com deficiência tramitam lá na nossa comissão. Entendi. E, Lucelmo, a gente, quando a gente fala autismo é uma deficiência, essa é a melhor maneira de definir a coisa? Para todos os fins legais, sim. Tem uma lei de 2012, que é a Lei Berenice Piana, que ela diz o seguinte, para todos os fins legais, a pessoa com autismo é a pessoa com deficiência. Tá bom. Agora, o conceito de deficiência é um conceito que está na Convenção de Direito das Pessoas com Deficiência, que qualquer pessoa que couber naquele conceito é classificada como uma pessoa com deficiência. Então, no Brasil, embora isso não se aplique a todos os países, no Brasil, toda pessoa com autismo é pessoa com deficiência. Na prática, isso faz alguma diferença? Muita diferença. Por quê? Existem algumas legislações específicas, como essa que eu estou dizendo, que é a Lei Berenice Piana. Então, ela está falando de pessoas autistas. Agora, a maior parte da legislação, ela não fala de nenhum grupo especificamente. Ela, por exemplo, é a Convenção de Direito das Pessoas com Deficiência, é a Lei Brasileira de Inclusão, que trata as pessoas com deficiência. Então, a maioria da legislação, ela tem esse título, ela se estende para todas as pessoas que estão nessa condição, incluindo as pessoas autistas. Entendi. E na vida de vocês, essa atenção para esse assunto começa em casa, não é? Pelo que eu entendi. Sim, nos dois casos. Quando nasceu o filho. No meu caso, o Tel, que nasceu e começou a se desenvolver de uma forma aparentemente típica, começou a adquirir aquilo que bebê adquire, balbuciar com cinco meses, sentou no tempo certo, cantava musiquinhas, era muito sorridente, só que ele foi chegando perto do primeiro aninho e ele começou a perder habilidades. Parecia que ele tinha esquecido como batia a palminha, como fazia as coisas. Mas a gente achava que era personalidade, né? Porque pais de primeira viagem... Hoje eu tenho até outra hipótese, para falar a verdade. Eu acho que, assim, muitas características do Tel e comportamento dele, a gente não achava nada demais porque não tem ninguém não neurodivergente ali em casa, né? No final das contas. Mas quando ele entrou para a escolinha com dois anos, aí as professoras, que têm um olhar muito mais atento e que estão acostumadas a lidar com muitas... Já viram várias vezes, né? Sim, elas bateram o olho ali e falaram, não, tem algumas coisas aqui que não estão de acordo com o que é esperado para essa idade. Nos mandaram um relatório com várias características que a gente sabia que ele tinha, mas nunca ninguém tinha listado num lugar só, né? Colocaram assim, que ele não fazia contato visual. Acho importante a gente falar para quem está ouvindo, tá? Boa. Não faz contato visual, prefere objetos a pessoas, não olha quando é chamado pelo nome, não segue instruções verbais, age como se fosse surdo, tem fixação por objetos que giram. Ele pegava carrinho, virava para cima e ficava rodando a rodinha do carrinho, né? Apresenta risos fora de contexto, coisas assim. E meu marido é que pegou esse relatório na escola, já voltou muito preocupado, me ligou, eu estava no trabalho, falou assim, ó, tem um relatório muito preocupante aqui sobre o Tel. Na hora que ele leu aquilo, é muito estranho, porque eu não sabia nada sobre autismo, mas eu falei para ele assim, eles estão ensinando que o Tel é autista. Insinuando, você quis dizer que parecia algo terrível. Sim, porque professora não dá diagnóstico, né? Na verdade, elas fizeram aquela lista e falaram, ó, recomendamos que vocês procurem um neurologista. Entendi, tá bom. Mas naquele momento me caiu a ficha, que tudo aquilo que eu achava que era personalidade, na verdade, era outra coisa. E veio o diagnóstico dele já na primeira consulta com o neuropediatra. E foi como se o chão sumisse dos meus pés. Porque eu realmente, foi uma gravidez muito planejada, muito desejada. O primeiro neto dos dois lados da família. Eu lembro que eu ficava assim quando veio o diagnóstico, mas nós dois somos saudáveis. E hoje em dia eu falo isso rindo, porque não tem nada a ver com ser saudável ou não. Então, eu fui diagnosticada com autismo no ano passado também. Então, assim, naquela época eu ficava, meu Deus, por que eu? Ó, o universo. Gente, faz muito sentido. Não tinha como nascer um neurotípico na minha casa, não, né? Assim, no teu caso, o Theo, ele... Eu não sei direito, mas assim, existem níveis de pessoas com autismo? Tipo, tem o cara que é muito acentuado e tem muitas características. E o cara que é menos acentuado? É assim que funciona? É um espectro, né? Mas a gente divide... A gente não. Na verdade, a sociedade médica divide em três níveis de suporte. O nível 1, que eu e o Lucelmo estamos nesse nível, que precisa de menos suporte. É importante a gente ressaltar que não existe nível 0 de suporte, né? Você sempre, para ser diagnosticado, você precisa ter algum prejuízo. Nível 2 e o nível 3, que precisa de mais suporte. O meu filho, o Theo, que agora está com 15 anos, é nível 3. Ele não fala, né? O que é muito interessante, porque quando ele era bebê, ele cantava músicas inteiras. Mas ele perdeu isso tudo. Ele tem deficiência intelectual, ele precisa de muito suporte para as atividades do dia-a-dia, tem dificuldade de aprendizado. Então, ele está no nível que precisa de mais suporte. Entendi. Agora, o interessante nisso é que, se você pegar, por exemplo, 100 pessoas que estão no autismo no nível 1 de suporte, colocá-las no ambiente e for ali entender essas pessoas, você vai ver que cada uma tem uma necessidade diferente uma da outra. Então, o que define o nível é a quantidade de ajuda que o indivíduo precisa. Então, por exemplo, eu preciso de uma sessão de terapia semanal, que eu faço, fiz hoje, inclusive. Eu preciso de uma maior compreensão em certas adaptações em casa, na família. Então, é isso. Então, em termos de quantidade. Agora, por exemplo, o que eu trabalho com o meu terapeuta? Eu, Lucelmo. Eu trabalho habilidades sociais, basicamente, habilidades sociais conjugais e regulação emocional. E se eu tivesse 100 pessoas na sala, cada uma vai dizer que trabalha uma coisa diferente, precisa de um apoio diferente. Se eu tiver com o nível 2, é a mesma coisa, e o nível 3, é a mesma coisa. Eu me lembro de estar com o meu filho na praia. Meu filho é o Benício, ele tem hoje 16 anos, e o diagnóstico dele foi com 3 anos e meio, aproximadamente. Mesma coisa, a gente foi a vários médicos, porque ele estava atrasado, e os médicos diziam coisas como, olha, cada criança tem seu tempo, o menino é mais lento mesmo, é só aguardar. Mas, Lucelmo, ela está falando que rapidamente teve um diagnóstico, né? No teu caso, o diagnóstico demora porque as características são menos acentuadas? Não, não foi por isso. Foi porque ela teve muita sorte de passar de cara num médico bacana que tinha a formação. O Google não era maravilhoso naquela época, mas já funcionou para indicar para a gente um médico que era referência. Mas é importante notar que a gente levou primeiro na pediatra, e ela falou que não tinha nada, que ele era um menino esperto, curioso, que ela tinha uma paciente autista que sentava no cantinho e ficava balançando, e ele não era assim, e sugeriu que era falta de estímulo, ou seja, me culpou como mãe. Mas eu sabia que não era falta de estímulo. Eu, inclusive, fui demitida depois da licença maternidade, entrei para a estatística, e resolvi ficar o primeiro ano dele inteirinho com ele estimulando. Então aquela culpa não grudou em mim. E por isso a gente foi nesse cara depois, que era referência, que a gente já descobriu. Então eu acho que a sorte foi essa, foi a gente achar esse cara e ir nele. Entendi. Porque aí eu não tive a mesma sorte. Eu passei vários médicos, sei lá, uns 10. Estou dizendo, não, menina assim mesmo, é só aguardar. E aí até que te dizia que tu devia ir no próximo médico? É porque ele não falava. E a fala é assim, a André listou coisas importantes, né? Todas essas características estavam presentes. Ele não sustentava o contato visual, ele parecia que era surdo, porque quando a gente chamava ele não olhava, ele não trazia coisas que eram do interesse, ele tinha comportamentos repetitivos, risadas fora da hora, tudo isso. Só que, como a gente não é especialista, não era especialista, não entendia da coisa, o que mais chamava atenção é que ele não falou na hora que tinha que falar. Então imagina, um menino tem um ano, um ano e meio, dois anos, dois anos e meio e não fala, você precisa gritante para os pais, né? E aí a gente ia em vários médicos e às vezes ia também por outros motivos e ia perguntando, até que um médico, que era pediatra, que é um médico alemão chamado Dr. Tim, muito bom, ele falou, ó, eu acho que esse menino é autista. E aí ele indicou para um especialista. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, depois de um certo tempo eu lembro de levá-lo na praia e lá ter vários estudantes autistas que eles estavam na PAI de nível 3. E aí quando você olhava para ele e os outros, se fosse uma pessoa leiga, ela ia dizer, bom, cada um aqui é um diagnóstico, porque eram completamente distintos entre si. Então os níveis, eles servem para agrupar, do ponto de vista do planejamento, mas não de fato para você oferecer, para você imaginar que eles são parecidos. Significa então que esses tratamentos, eles sempre são bastante personalizados. Exatamente. Os bons atendimentos. E que mulher também manifesta diferente de homem, né? Um dos motivos que mulheres demoram mais a ter o diagnóstico, e para você ter uma noção, quando meu filho foi diagnosticado, se falava que era cinco meninos autistas para cada menina autista. Hoje essa estatística já baixou acho que para três, para um, né, Lucelmo? Isso. Porque mulheres têm um subdiagnóstico muito grande, porque as meninas têm essa característica de disfarçar. Elas têm habilidades sociais quando elas são pequenas que os meninos não têm. Então às vezes elas percebem que elas têm essas dificuldades de interação, de comunicação, e elas acham aquela coleguinha que é meio popular assim, e começam a copiar essa coleguinha no jeito de vestir, no jeito de falar, decoram scripts inteiros de falas, e aí vão passando, vão passando a um custo psicológico enorme, né? Às vezes na adolescência vem depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno alimentar, recebem um milhão de diagnósticos errados durante a vida, então é muito comum você pegar a mulher autista que foi diagnosticada na vida adulta e fala, nossa, eu fui diagnosticada com TDAH, com bipolaridade, com um monte de coisa que não era, e muito mais tarde eu descobri que na verdade eu era autista. Então a mulher tem essas características que dificultam também o diagnóstico, até porque toda a questão dos estudos sobre o diagnóstico foram feitos pensando em meninos, que manifestam de formas diferentes, né?